A Vantajosa, uma loja completa para atender o seu bom gosto. Enxoval, cama, mesa e banho. Linha completa de confecção masculina, feminina e infantil. Calçados das melhores barcas. Linha completa de brinquedos e facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. A Vantajosa, Rua Santa Cruz, antigas instalações da Caixa Federal.